Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje recebi aqui este rádio, o Presidente Grant, que me o enviou. Já estive aqui a fazer uns testes, noto que tenho aqui algum QRM, bastante alto. Ainda tenho que ver o que posso melhorar, não é? Porque não tenho aqui moda, muita internet, não sei o que é que se passa com isto. A antena é uma Ringo, a estacionária está 1.0, está excelente. Tenho que ver o que é que se possa aqui melhorar para baixar este QRM, ok? Neste momento, a minha mãe até está lá abaixo, no meu carro, para fazermos aqui uns testes, ok? Vamos ver onde está a chamada. Está em AM. Tomem, estás aí desse lado? Estás a ouvir bem? Por acaso, também te estou a ouvir bem. A qualidade é bem superior ao rádio que eu tinha antes ligado, o Presidente Jimmy. Isto é um rádio com laterais, é um rádio bem mais potente e estou satisfeito. Pois, eu também te estou a ouvir lindamente e ainda bem que me estás a ouvir bem. Vem aqui até em cima que eu vou acabar de gravar aí no carro e tu vês aqui em cima para casa, ok? Que é para acabar de gravar o vídeo, para mostrar aí ao pessoal do YouTube, ok? Espero que tu chegas aqui. Sim, espera aí para o meu baixo. Olá pessoal, estou de volta. Neste momento agora estou na viatura e a minha mãe está lá em cima em casa para fazermos aqui o teste, ok? No carro, como vocês podem ver, o rádio é um CRT, o SS9900, é um rádio muito top. Estou extremamente contigo com este rádio. Lá acima em casa foi o rádio que vocês viram, o Presidente Graham, que recebi até hoje. Estamos até a fazer hoje os primeiros testes, ok? Vamos até chamar pela minha mãe, que está lá em casa. Estou mãe, estás aí desse lado a ouvir bem? Sim, estou muito bem. Achas melhor a qualidade deste ou do outro rádio que tinha ligado anteriormente? Ah, é muito este, nem nada se compara. Ok, eu também ouço muito melhor. Claro, é um rádio bem mais potente. Este também já tem o Roger Beep incorporado, que a gente ouve aqui. Estou contente com ele. Bom pessoal, já agora, passo-vos a mostrar qual é a minha antena, que eu tenho aqui na viatura. Ok? Este aqui. E o meu prédio, ali, eu já vos posso mostrar, ok? Pronto pessoal, a antena que eu tenho lá em casa é aquela, que vocês podem ver, o marrinho. Sem radiais, ok? Estou bastante satisfeito com a antena. Apenha muito bem, ok? Está no CD bem alto. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixar aí aquele like. Subscrevam o canal, se vocês se identificam, não é? E assim que possa, vou estar aí a postar vídeos novos. Ok pessoal? Um abraço.